Eu sou do tamanho da Sandy, da Sandy Júnior, então são duas bebelosinhas, eu me apego só nisso, meu Deus do céu, são duas miniaturazinhas de gente, então eu digo mais, a maior felicidade de uma pessoa baixa é encontrar outra pessoa menor que ela, ah, então você e o Neto ali se encontraram então né, mas o Neto é muito mais alto que eu, ah ele é mais alto que você, ah tá, então ele, ele ficou feliz em te ver, foi, Neto é nosso produtor aqui no programa da tarde, bem, seguinte, vamos conhecer a história da menor mulher do mundo, eu já tinha visto algumas fotos dela nas redes sociais, mas vê a imagem, o vídeo, impressiona, mas como dizem, são nos pequenos frascos que estão as melhores fragrâncias, não é isso? É isso, quem conta pra gente é ela, Juliana Ferraz. O programa da tarde vai te contar a história da menor mulher do mundo, no Guinness World Records, o livro dos recordes, existe uma pesquisa minuciosa para que não haja erros, e aí constar os feitos mais inacreditáveis, porém reais, existentes no mundo. Entre muitos registros, por lá está a indiana Jyoti Ang, que é considerada atualmente a mulher mais baixa do mundo, medindo apenas 62 centímetros de estatura, praticamente a mesma altura de um bebê de apenas 3 meses de idade, Ang pesa aproximadamente 5 quilos e é casada. Essa união levantou centenas de perguntas curiosas sobre a relação. Ela foi diagnosticada com acondroplasia, um tipo de nanismo que ocorre devido a alguma mutação genética, podendo ser hereditária. A grande maioria dos casos de pessoas com nanismo são filhas de pais de estatura mediana. Pessoas com acondroplasia geralmente possuem braços e pernas curtas, cabeça grande e um tronco do tamanho médio. Apesar do diagnóstico, Jyoti e sua família sempre tentaram viver da forma mais normal possível. É pequena demais para usar garfo e faca comuns, então ela come em pratos especiais, dorme em uma pequena cama customizada e tem que arranjar joias e roupas feitas especialmente para ela. Ela frequentou a escola e sempre sonhou em ser uma atriz em Bollywood, a conceituada indústria do cinema indiano. Em Bollywood, muitos filmes são produzidos anualmente e de vários gêneros diferentes. No entanto, Jyoti sempre deixou bem claro que caso a indústria de cinema americana, a conhecida Hollywood, lhe concedesse uma oportunidade, ela ficaria muito feliz. E não é que isso aconteceu mesmo? Ela tem um documentário inteirinho sobre sua vida, feito pelo canal de televisão britânico Channel 4, que estreou em 11 de junho de 2009, chamado Body Shock to Food Highting. Jyoti também ganhou uma estátua de cera que está presente no Celebrity Walks Museum. Em dezembro de 2011, quando ela atingiu sua maior idade, ela foi oficialmente declarada como a menor mulher viva do mundo e entrou para o Guinness World Records. Ela precisou ser medida três vezes para poder entrar no livro dos recordes. Seu recorde está lá até hoje, intacto. São 62,8 centímetros de altura. No entanto, a indiana é considerada apenas a menor mulher do mundo viva. Jyoti tenta aproveitar ao máximo cada momento com um sorriso no rosto. No final das contas, ela conseguiu realizar seu sonho de se tornar atriz, o que ajudou com que ela fosse reconhecida no mundo todo e sendo constantemente chamada para aparecer em programas de TV ao redor do mundo. No entanto, Jyoti não se aborrece com os comentários e perguntas. Ela sempre responde a todos com muito bom humor. As últimas notícias que se tem da mulher é que durante a quarentena, ela foi às ruas de sua cidade natal, Nagar, na Índia, fazer um apelo devido à pandemia de coronavírus. Ela pediu para que a população indiana ficasse em casa, para que o número de vítimas da Covid-19 não aumentasse mais ainda. Minha nossa senhora! E sempre com um bom sorriso no rosto, né? Não é, gente? Diferencial, né? É verdade. A gente vê uma matéria como essa e não deixa de se questionar várias situações da vida do corriqueiro. A gente viu ali, né? Passava a legenda, ela explicando que não pode correr, não pode pular, não consegue, na verdade. Então, são muitas as limitações para a vida da pessoa e, mesmo assim, ela, como a gente viu na reportagem, sempre com um sorriso no rosto, sempre tentando levar ali a sua visibilidade também para algo positivo, como a gente viu o seu engajamento durante a pandemia, fazendo o apelo às pessoas. E não é uma doença popular, né? Não é. É muito rara, é uma condição, né? Isso, ela acabou utilizando essa visibilidade dela para algo também positivo, né? Mostrando ali que pode, além dessa condição, é mais uma característica dela. Isso não determina quem ela é ou onde ela pode chegar. Não limitou os sonhos dela. E a gente vê aí, realmente, que ela conseguiu como realizar o seu maior sonho, que era se tornar atriz, que era se tornar conhecida. É uma história, além de tudo, que mostra a superação aí, realmente, dessa mulher. É, muito linda essa história. É uma coisa, algo muito raro e que pode ser identificado logo nos primeiros anos de vida da criança, inclusive, tá? Depende do diagnóstico, do diagnóstico médico, né? Em alguns casos, nem precisa tomar medicação. E isso se dá ao fato de baixa produção de hormônio ou, então, uma mutação genética. Como disse, inclusive, na matéria, quem tem pais de estatura baixa ou já tem alguém na família que tem o nanismo, pode ter a probabilidade maior, também, de ter essa condição, né? No Brasil, a gente tem registrado 150 mil casos de nanismo. Então, nos primeiros anos de vida, a gente já pode ficar atento a essas condições, né? E a criança pode ser diagnosticada e ter o tratamento ideal. Bem, essa reportagem já está disponível no nosso canal no YouTube do Programa da Tarde Meio Norte. É só você abrir aí o YouTube e pesquisar Programa da Tarde. E aí, se inscreve lá no canal. E o bom, uma novidade muito bacana para você que nos acompanha. A partir do próximo mês, o nosso aplicativo, o MN Play, já estará disponível e você vai poder ver todas as reportagens do Programa da Tarde, o programa na íntegra, tudo direto no aplicativo, na palma da sua mão. No mês que vem, já vai estar disponível, vai ser muito bacana, viu? E aí, se inscreve lá no canal. 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 Obrigado.